Não caia no bungle-bangle de que muitos artistas angolanos vivem e sobrevivem somente da música. É um bungle. Sabe como é que funciona a lavagem de dinheiro em Angola? Acontece em muitos países, mas em Angola. É o seguinte. O anúncio que as páginas e as televisões, na altura, faziam que o cantor fulano vendeu X milhões de cópia. Para quem servia? Primeiro, para um público distraído. Segundo, para que o dinheiro, ao ser depositado no banco, não despertasse suspeita nenhuma. Sabe por quê? Grande parte dos artistas angolanos sobrevivem, não da música só, até porque a música não dá assim tanto dinheiro. Sobrevivem de tráfico de drogas. Grande parte dos artistas cantam rapper, zuc, zumba, até mesmo aqueles que você não desconfia. Eles têm uma quantidade de jovens em certos guetos de Luanda, como Sambizanga, Kazenga, aqueles mais longíquos, que vendem as drogas deles. E não só no gueto, têm também vendedores de drogas na city. Por isso é que você vê que certos escuduristas, eles não trabalham. Não têm fonte de riqueza, mas ostentam com muita audácia, muita arrogância, que são ricos. Na verdade, eles têm mesmo dinheiro. Mas de onde é que deriva este dinheiro? Grande parte dos vendedores, os fornecedores, são pessoas da elite, como jornalistas. Muita gente. Por quê? Tráfico de droga e prostituição é o negócio que mais movimenta dinheiro em Angola. Então, quando veres um cudurista com arrogância a exibir carros, casa, dizer que tem dinheiro, na verdade, tem mesmo. Mas esses são aproveitados por causa da sua vulnerabilidade e ignorância. Então, se tornam vendedor destas pessoas da elite. E outro sim que eu gostava de também te fazer aqui recordar é que até o número de seguidores na internet que costumam atualizar por cá, o fulano de tal atingiu X mil de visualizações. E tudo isso significa que o seu número de visualizações também significa a aderência ou a compra da sua música. Mesmo aí tem suspeita, porque quando verem na conta dela aquela quantidade de dinheiro, então vão se lembrar do número de visualizações, de downloads que a música dela teve. Mas, na verdade, é que no dinheiro desses artistas da música, mistura uma quantidade de dinheiro obscuro. E as pessoas não percebem para não despertar nenhuma suspeita. Até os shows que eles fazem, o anúncio do número de presentes, os bilhetes que foram vendidos, facilita a mistura de dinheiro obscuro lá também. E isso não desperta nenhuma suspeita. Até pastores. Pastores. Que o número da sua população, da sua aderência também, muitas vezes anunciado na internet, o quão ele faz, nem sempre a sua riqueza depende da sua oferta dos crentes. Dinheiro escuro. Há pastores que também são traficantes de drogas. E não só. É aqui onde o país nos traz. Se bem-vindo, pá. Júco no mês, sué. E aí E aí